Tem 10 processos, 48.500, 51.81, 2014 e 60. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte em face de resolução homologatória 1.880 de 2015 que homologou o reajuste tarifário final de 2015 da recorrente. Diretor relator, doutor José de Rosa. Por meio da resolução homologatória 1.880 de abril de 2015 as tarifas da energia elétrica da COSERN foram em média reajustadas em 9.57 pontos percentuais. E o artigo 9º da referência da resolução homologou o valor mensal constante da tabela 8 a ser repassada a Eletrobras à COSERN no período de competência abril de 15 de março de 16 até o décimo dia útil do mês subsequente referente aos descontos incidentes sobre tarifas aplicáveis aos usuários de serviço público de distribuição. Em 29 de abril, a COSERN protocolou o pedido de reconsideração em decorrência da não consideração do desconto concedido aos consumidores da fonte incentivada no período de referência, eis que não constavam no sistema SAMP. preenchido pela própria distribuidora. Desse modo, a COSERN solicitou que seja considerado no reajuste tarifário anual de 16 o valor do subsídio CDE relativo ao desconto concedido ao consumidor com desconto de fonte incentivado relativo ao período de abril de 14 de março de 15. Em estado a se manifestar sobre o assunto, a SGT, mediando nota técnica aqui faltou o número, recomendou dar provimento ao pleito da concessionária para que seja incluído no próximo processo tarifário da COSERN o valor mensal da subvenção da CDE para custear desconto tarifários na ordem de R$ 20.270 mil em base de abril. Atualizado pela avaliação do IGPM é o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. E o pedido foi interposto dentro do prazo, então merece ser conhecido. E no médio, observa-se que as recomendações do IGT merecem ser acolhidas, se não vejamos. E essa esclareceu que no decorrer da instrução do processo tarifário de 15 não houve lançamento da empresa dos descontos efetivamente concedidos, alusivo ao subsídio de carga-fonte incentivada e, consequentemente, o sistema não houve dificuldade de desconto. Assim, em relação ao subsídio carga-fonte incentivada, não foram apurados o valor a ser ressaltido na conta CDE. A SGT esclareceu também que, após receber a retificação das informações do sistema SAMP, efetou os cálculos mantendo todas as demais informações de mercado e dados utilizados no cálculo tarifário de 15. E, de acordo com os cálculos da SGT, o valor de ajuste relativo ao período referente a abril de 14 e margem de 15 corresponde a um valor de desconto concedido pela COSERN, já atualizado até abril de 16, que totalizou um valor atual de pouco mais de R$ 3,2 milhões, ou seja, um valor mensal da ordem de R$ 270 mil, conforme a tabela abaixo. Então, está aí a tabela que, na verdade, tem na segunda coluna nominal e o atualizado pelo IGPM, que tem a diferença. Considerando os devidos ajustes no SAMP, a SGT refez os cálculos com base nos percentuais de desconto informado pela concessionária e, particularmente, em relação ao subsídio carga-fonte incentivado, resultando na diferença mensal de R$ 270 mil, que deverá ser atualizado pela avaliação do IGPM e acrescentado ao valor de ajuste a ser apurado e homologado no próximo processo de tarifário, conforme a tabela a seguir. Na verdade, não é uma diferença mensal, é uma diferença total, porque senão, se somar mais aí, não... Então, é a diferença essa de R$ 270 mil, que está nessa tabela abaixo dos cálculos da COSERN. Então, do exposto com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer o pedido de consideração interposto pela COSERN, em face da publicação da resolução homologatória 1.880 de abril de 15, que homologou o resultado do seu reajuste tarifário no ano de 2015 para, no médio, dar-lhe provimento. E, por conseguinte, considerar o próximo processo tarifário da COSERN, o valor mensal de supervisão da CDE para custear desconto tarifário, mercado, carga, fonte incentivada, de R$ 270 mil, R$ 338,29, visto na data de abril de 15, devidamente atualizado pela avaliação do IGPM. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética Rio Grande do Norte COSERN, em face da publicação da resolução homologatória 1.880 de 2015, que homologou o resultado do seu reajuste tarifário anual daquele ano, para, no mérito, dar-lhe provimento. Por consequente, considerar, no próximo processo tarifário da COSERN, o valor mensal de subvenção da CDE para custear descontos tarifários, no valor de R$ 270 mil, R$ 338,29, valor esse que deve ser atualizado com base na avaliação do IGPM. Próximo dia. Próximo dia.